Um jogo extremamente competitivo, uma equipe muito qualificada, uma equipe com um conceito de jogo bem definido, que nos trouxe muita dificuldade. Conseguimos ganhar o jogo de 1x0. Tivemos outras oportunidades para fazer um placar maior, mas eu acredito que, pelas circunstâncias, foi um bom resultado. Gostei muito da equipe da Austrália. Demonstrou vários fatores importantes para o jogo de futebol. E nos trouxe muita dificuldade. Acredito que foi um excelente amistoso para a gente, principalmente. Estamos nos preparando para o Mundial e saímos daqui mais fortalecidos ainda para a estreia da competição. A equipe recebeu muito bem, os atletas muito conscientes na execução daquilo que nós propusemos. Demonstrou os resultados, não só pelo ganhar em si, mas pela forma de jogar. A equipe se postou muito bem nesses dois jogos. Os treinamentos e as respostas são muito boas. Então, assim, plenamente satisfeitos e muito esperançosos que possamos iniciar bem o Mundial e classificar da primeira fase, que é o primeiro passo rumo a algo maior.